Então, quando você tem poucos documentos, é fácil de você se organizar. Mas vai chegar uma hora que você vai ter milhões de documentos. Deixa eu mostrar aqui. Estou entrando no meu Google Docs, tá? Então dá uma olhada na infinidade de documentos que você tem. É muita coisa. Então, aqui tem alguns deles, ainda tem mais. Para você organizar isso aqui, você tem que criar essas pastas. Exatamente como você faz aí em qualquer computador. Para você criá-las, você vai vir aqui no Criar Novo, Pasta. Então, uma nova pasta. Nós vamos dar o nome da pasta de Vídeo Tutorial. Aqui você pode colocar uma descrição da pasta. Pasta sobre tal coisa, sobre tal coisa. Não vou colocar nada aqui. E Salvar, tá? Salvei a pasta. Eu venho aqui nos meus itens e vamos dizer que esses três itens vão para essa pasta aqui. Então, você arrasta eles até aqui. E eles já estão na pasta Vídeo Tutorial, tá? Se você clicar com o botão da direita aqui, você pode alterar a cor da pasta. Vamos colocar uma cor vermelha aqui. E ela já fica bem organizada. Se você clicar dentro da pasta, aparecem só esses itens. Uma coisa interessante também é você poder fazer uma nova pasta aqui dentro. Então, vamos em Criar Nova, Pasta. Daí eu vou colocar aqui Subpasta. Salvar. Então, eu vou vir aqui e dentro da pasta eu vou ter uma subpasta, tá? Então, essa subpasta eu vou dar um outro nome, vou dar uma outra cor para ela e vai ficar de subpasta. Entro aqui e vamos dizer que esse convite eu quero que entre aqui na subpasta. Pode colocar ele aqui ou aqui. Vou colocar ele aqui. Então, dentro da pasta ficou uma subpasta onde está. Então, é uma forma de você ir se organizando, tá? De organizando todas as suas funções aqui dentro do Google Docs. E aí E aí E aí E aí E aí